Aí, esse menor aqui que vai lançar no YouTube essa Nós perdemos as favelas e o jeito tão veloz Mas a nossa luta ninguém vai tomar de nós Tá notando, comprimindo, que a coruja é molazê Tá bom, mordei, recebindo, aqui dentro do QG General, baile sucessada, churrascada e piscina O Gaguinho recebeu nosso monte nesse clima Essa tal de UPP é maior hipocrasia Nunca vou acabar com o tráfico da noite para o dia Perdemos vários morros, só que em compensação Nós tomamos o Jorge e o Tuco, juramento e o Chapadão Eles estão de bombeira, pensando que nós tá fraco Sacudimos o Aceria, o Luguinho e o Macafo Criaram o Ex-Pax, essa situação Os verme sufocam nós, nós sufocamos alemão Mas o Gaguinho falou assim, o Pixote que falou assim Aqui na coruja é o quartel de Medellín Nunca vão fazer daqui, de Reduto para os cana Se brotar lá no Salgueiro, vai virar guerra urbana Muitos para televisando, até na televisão Dizendo que tá se amarrando na ocupação É pacificação, mas os cara é violento É rapaziada tá roubando até pensamento Não sustenta armamento, tipo um clima de guerrilha Mas o Mundo estão na boca, só pra sustentar a família Força, sem demagogia, vamos ser sujeito homem Se o crime acabar, os polícia passam fome O Gaguinho falou assim, o Pixote falou Aqui na coruja é o quartel de Medellín Nunca vão fazer daqui, de Reduto para os cana Se brotar lá no Mandela, vai virar guerra urbana O Pixote que falou assim, falou Aqui na coruja Nunca vão fazer daqui, de Reduto para os cana Se brotar aqui na coruja, vai virar guerra urbana Não, 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 não